Zuman's Play Bora Quero ver quem vai ganhar, hein Que, pô, vocês não estão ganhando mais não, pô Agora só os Zuman's Play que ganham Bora rapaziada Ô Bora rapaziada, uma expectativa Começando mais um vídeo, moleque Pega aí, nossa cara já ficou perdido logo no começo aqui Puxa Toma a mão, esse cara tava lá do outro lado, velho Ô Só um ali Pega aí Boa Perfeitinha Os caras não vão aguentar Olê, olê, olá Os caras não vão aguentar Olê, olê, olá Tá, eu vou Posso me esconder por aqui mesmo Porque parece que eu fugi, rapaziada Então vamos entrar aqui, ó Aqui, ó Já vão fugir Aí, vamos por aqui, ó Será que já fugimos, rapaziada? Será? Deixa o like aí enquanto isso, Zuman's Play na área Comenta, compartilha Primeira, parece que já foi Todos prontos, rapaziada? Todos prontos? Bora Bora Bora, rapaziada Já vou fazer aqui pra fugir Quer ver? Isso aqui é nova, hein É É É É Um a um, rapaziada Um a um, rapaziada Bora, bora Brilhei ali, hein, rapaziada Brilhei ali, bá Bora, bora Boa, perfeitinha Bora esticar aqui já Pega aí Nossa Nossa Batendo no treco aqui I miss you so much Vamos que vamos, vamos que vamos, eu mostrei Oh Bora, temos uma nova aqui, uma nova aqui Bem complicadinha, velho Vamos, vamos aí, cara Pega aí Deixa eu dar uma esperada Porque senão a capa vai acabar de vender Boa, lá, lá Inesperada, inesperada Nossa, o cara cercou por aqui Cercou e ele já viu de longe, velho Eu te amo muito Perfeitinha, perfeitinha É É É É Boa, caraca Só que vai rápido de novo, rapaziada Será? Vamos acelerar, vamos acelerar bastante 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 Bastante, rapaziada Vamos, vamos esconder por aqui, ó Tem bastante casa e tal Vamos esconder por aqui, ó Talvez uma milion de mil Na minha caminho Prontos, uma spray Deixa eu ir com o rapaziada Só fuga rápido de novo, hein Que isso Boa, boa Viramos agora Viramos não, né Já tava saindo na vantagem Dois a um, rapaziada Todos prontos, rapaziada Todos prontos? Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, rapaziada Bora, vou fazer a minha aqui, ó Perfeitinha Tria, perfeito, já era Agora os cara não sabem pra onde ele vai sair Volta, volta, bora, bora Ih, o cara veio aqui ainda Já que ele veio pra aqui, mas faz essa Boa Esse cara aqui, esse cara nem tá atrás não, rapaziada Boa gente, só corre Só corre, só corre, rapaziada Corre, se você tem Corre, cara Boa, boa, boa Meu Deus, nossa Eu já ia cair, velho Que susto Não, não tem por que parar aqui, vou parar aqui Já fiz, já fiz, levei um susto, rapaziada Achei que alguém podia ter me visto ali Mas nem me viu ainda, nem fez ideia que eu vim pra cá, rapaziada Zuma, vem, ó Ó o redemoinho aqui no meu cabelo, velho Fica pra cima, tem que cortar o cabelo, rapaziada Bora, bora, rapaziada O Ritori chegou aqui agora também Let's go Tô pronto Bora, bora, bora Bora, bora Let's go Bora, bora, bora Caraca, preciso de colocar pro mundo aqui, rapaziada Pega ele, que eu tô pouco Essa aqui eu treinei agora, rapaziada Treinamos Ah, moleque Essa aqui eu treinei melhor, rapaziada Pra nós parar de errar Agora nós já vai acertar Pra lá do outro lado Não, eita, esqueci Esqueci que tem uns contêmio aqui agora Bom dia, bom dia Bom dia Já foi o que eu proponho Bora, bora, bora Vamos fazer isso daqui Boa Boa Perfeitinha Aqui, subir aqui é difícil, velho Temos que... Nossa Vai beber, vai 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 Tô falando que é difícil Tô falando que não vai, não vai É muito difícil Tô aqui, tô aqui, garotada Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora Bora, bora Bora, rapaziada Bora, rapaziada Bora, rapaziada Uh, já foi Aê, maravilha Acelera Isso aqui eu gosto de fazer, rapaziada Calma, freio que eu tô aqui em cima do prédio Aí, ó Perfeita Pega aí Nossa, mano Deslizamos aqui Que susto Caraca, que susto, cara Uma história que parou pela metade Sem imagina o resto Boa Boa Boa, Zumbus Play Pega aí Que eu quero ver Pega aí Que eu quero ver Tá, ficou pra trás já Todo mundo ali, ó Já era Aqui acabou Zumbus Play Eita Pega só fuga rápida aí, rapaziada Só fuga rápida Estamos cada vez mais rápida, hein Coisa boa Todos prontos, rapaziada Todos prontos Bora Pega ele Que ele tá rápido, hein Bora, rapaziada Já vou fazer uma aqui Da hora que, mano Pode ser que já consiga fugir Boa Olha lá Já estica isso, ó Olha lá, olha lá, olha Nossa, perfeitinho, mano Primeiro eu já consigo fugir Quer ver? Vai ser muito boa Você acertar, velho Olha lá Eita Caraca, velho Vai cair Vai cair Vai cair, vai cair Bora, bora, bora Vou cair, meu moço Sem cair, rapaz Bora fazer isso aqui, ó Fazer isso daqui pra cair no telhado Mas cair no telhado, rapaziada Que eu vou voltar Isso, ó Perfeita Tá vendo? Foda Vou cair aqui Para gerar no telhado Cai aqui no home Isso, perfeitinho Que a gente vai esticar A gente vai esticar aqui Então só o outro pro levo pra virar Boa, boa, boa Pasta que nem do Vai cair no meu olho da pra nos cima Agora o nosso fã Ui A moto virou Eu ia cair em cima para ajudar os caras Mas ainda precisa Vem aqui, ó Que fã Está ficando Ninguém praticamente, rapaziada Nós não estavam conseguindo, velho Vou ter que esperar um pouco, né, porque acabei errando. Agora é vontade deles. Bora, bora, bora. Pega ele. Oh! Bora, rapaziada, bora. Vou fazer assim. Essa aqui é muito legal de fazer, velho. Eu clico pra caramba, rapaziada. Eita! Bora, faz assim. Vou roubar um esgoteiro. Com esforço. Pega ele. A moto virou, escorregou. Escorregou a moto. Pega ele, rapaziada. Olha os membros aí, olha os membros aí aqui. Corre, 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 que não vou entender nada. Que hoje eles são bravos. Bora, rapaziada, bora, rapaziada. Tô tentando fazer as novas aí pra vocês também. Olha lá, o cara já cercou, sabia. Eu pensei em ir pra lá, mas desconfiei que o cara também ia ser carne cercada. Vem sempre cerca. Bora tirar a onda, virar um mortal aqui, rapaziada. Viramos. Bora, rapaziada. Deu quase, não deu ainda. Olha aí. Sim, os caras. Pode ser agora já, hein, rapaziada. Nossa, batido no nada. Caraca, pode ser agora já. Porra, rapaziada. Caraca, afundimos, velho. Muito bom, rapaziada. Calma, o caminho ia rampar, mas... Eita, nossa, ainda bem que eu freie. Eu freie pra caramba, rapaziada. Eu tava rápido, eu freie pra caramba e não bati rápido. Acabou, eu ia fazer outra coisa aqui, mas nem prisou. Só nós ficamos escondidos aqui já era. Caraca, eu já ia fazer uma outra da hora aqui, rapaziada. Nova também. Jumas, três, Jumas, três. Let's go, rapaziada. Let's go, let's go, let's go. Ó, tá 6x1, hein. Vocês não vão fazer mais nenhum ponto, hein. Quero ver, hein. Bora, bora, moleque, cara, bora. Toma, já foi 220 e 10 caras. Já vou fazer isso de novo, porque eu disse que eu pensei em cima da hora. Não queria fazer. Quase caí, velho. Pensei em cima da hora, senão tinha dado fuga já, velho. Tô começando a ficar com dois caras aí, ó. Ó, o fake bonito. Só pra os caras se lascar ali. Pega ele, caraca, velho. Agora chegou uma mensagem aqui. Só porque o meu navegador tá aberto. Nossa, que milagre que não tá pesando, né, rapaziada. Que milagre que não tá pesando. Ai, nossa. Pega ele. Não foi. Ó, o reitor ali. Bora, garotada. Bora, garotada. Ó, o fake. Tô na cola ainda, velho. É por isso que, na verdade, aqui tá um pouco... A FPS tá um pouco alta. Porque o navegador tá aberto. Mas agora deixa. Vamos deixar aberto ali. O navegador mesmo. Vamos fazer isso aqui também, ó. Vamos, cara. Eu vou embora, eu vou embora. Ih, tô fugindo, rapaziada. Eu tô fugindo. Caraca, vocês vão tirando... Eu quero fazer isso aqui, ó. O novo aqui, ó. Pra vocês, ó. Parece um telhadinho, é isso, ó. Vai pra aqui. Falei, freio. Eu fiz um pouquinho errado aí. Volta. Era pra rampar aqui. Pega aí. Eles vão achar que é nova. Na verdade, era pra rampar aqui e cair no prédio. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Não consigo voltar, mano. Ah, eu queria fazer a nova aqui, velho. Mas tá bom. Eu posso consertar se for ver, ó. Eita, não. Não dá, não dá. Deixa quieto, deixa quieto. Vamos embora, vamos embora. Vamos brincar não, né, rapaziada. Bora, bora. Let's go, zon. Vamos fazer isso daqui pra rampar nesse dia, ó. Vai, ó. Olha aí, só. Perfeitinha. Ó, que perfeitinha. Nossa. Ah, trisquei no bagulho, cara. Caraca, rampa perfeitinha ali pra triscar no negócio nada a ver. Ui, não deu pra rampar aqui, deixa eu ver. Caraca, vamos ver, cara. Bora, garotara. Vamos fazer nova. Vamos fazer nova aqui que eu queria fazer antes. Pega ele, pega ele, rapaziada. Eita, o cara se matando sozinho ali. Olha lá, aqui, ó. Cai em cima do prédinho ali da casinha, ó. Ó, perfeitinha. Oxe, freiei. Acabei freando porque eu achei que não foi, velho. Puts, volta aqui. Se pá, eles não entenderam ainda. Se pá, eles acham que eu errei. Que eu só queria rampar. Pega ele. Bora, bora, agora vai. Caraca, eu fiz certinho, mas eu freiei porque eu achei que ia passar. Aí. Pega ele. Pega ele. Olha lá, lá, lá. Aí, pega ele. Ai, que ficou os caras aqui, velho. Ficou os caras aqui ainda. Boa. Boa, garoto. Boa, garoto. Eita, cara de carro aqui, velho. Aê, rapaziada. Boa, vai dar bom. Já era. Ai, quase. Eu queria jampar direto. Mas já fugiu, rapaziada. Já fugiu, ó. Só fica aqui, parado mesmo. Só fica aqui, ó. Ninguém vai olhar pra cá, rapaziada. Pra quem vai esconder aqui? Não tá aberto. Praticamente. Então ninguém vai olhar. Isso aqui é a vantagem. Vamos ficar aqui mesmo. Aqui eu acho que já era. Coisa boa, coisa boa, coisa boa. Let's go, rapaziada. Let's go. Bora, 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 bora. Bora, bora, rapaziada. 7x1 para o Zuma. Olê, olê, olê. Olê, olê, olê. Bora, bora, bora. E tem os membros reis. Não tem desculpa. E tem membros reis. É que os caras tem uns caras aí, né? Nos comentários é sempre um cara novo, né? Oxi. Oxi. Ih, Zuma, perdeu. Perdeu, Zuma. Rapaziada. É o Zuma. Vocês estão prontos? Estão prontos? Bora, bora, bora. Let's go. Mano, eu caí nada a ver, rapaziada. Caí de um jeito nada a ver, velho. Olê, olê. Caí de um jeito nada a ver, rapaziada. Vambora agora, vambora. Pega eles, Zuma, spray. Pega eles. Os caras ficam feios aí. Ganham prontos de grátis. Ganham prontos... Ganham prontos de grátis aí, moleque, cara. Sai daí, pô. Não vou roubar pra nada, rapaziada. Não vou roubar pra nada, rapaziada. Toma. Já foi comprar pão ali. Pega eles, Zuma, spray. Pega eles, Zuma, spray. Não, pode tirar de novo aqui, rapaziada. Oba, oba. Vou fingir que vou pra lá, ó. Porque os caras agora já sabem, né? Agora eu rampo pra cá. Boa, boa, boa. Ai, só tem uma cena pra ir pesquindo aqui, ó. Let's go. Bora fazer o troféu, rapaziada. Bora fazer o troféu, mano. Em live eu sempre acerto, hein. Ao vivo eu sempre acerto. Nos vídeos tem as armas. Vamos ver se agora vai. Perfeitinha, perfeitinha. Olê. Aí, aí, calma, calma, calma. Aí, aí, ó. Boa, agora não vai rampar nem nos golpes, ó. Boa, 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 lá. Boa, o Jorzun, spray. Calma, calma, frio. Aí. Mas cai aqui, ó. Eita, os caras já estão chegando, velho. Eles estavam cursindo ali, eles já estão chegando, ó. Aí, ó. Acelera. Ai, calma aqui. Boa, boa, boa. Acabou, acabou, acabou. Acabou. Ah, Ritori. Não, Ritori. Ritori já salvou. Deixa eu sair no contrapê dele aqui já. Ah, já era. Pinte da mãe salvou na hora certa, rapazera. Salvou na hora certa, Ritori, velho. Bora, bora. Olha o fake. Toma. Já descontei do Ritori, já descontei. Ai, quase, mano, quase. Já descontei, já fiz o Ritori, comprou um pãozaço, rapaziada. Pega ele. Bora rampar ali, ó. Aqui, tranquilamente. Tranquila. Já vamos para o Ritori agora, ó. Para passar por cima dos caras, menino, eu dou tempo dos caras. Boa, boa, boa. Fazer rápido assim, olá, 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 olá. Fazer rápido assim, muito difícil, velho. Agora eu espero. Agora o Ritori está pronto. Já era. Boa, boa. Isso vai descrever muito bom, velho. Muito bom, rapaziada. Caraca, eu fiz em cima da hora. Os caras nem esperaram, rapaziada. Os caras ali devem ter sido... Vamos lá para as docas, ó. Boa. Nossa, esse cara joga muito... Me virou, me virou. Me virou. Ainda bem que eu olhei para trás. Eles me viram. Bora, bora, bora. Os caras ainda me viram. Nós não temos que correr, rapaziada. Aqui está bom, aqui está bom, aqui está bom. Aqui já está bom. Bora, bora, moleque cara. Vamos? Bora, hein? Bora, hein? Bora, que o Zumas Prey está goleando. Olê, 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 Zumas Prey. Toma, essa é invertida. Esse pão é invertido, rapaziada. Vou fazer outra nova, hein? Vou fazer outra nova aqui, ó. Ó, ó. Top. Porque os caras vão ficar meio confusos. Ô. Olha. Só que é difícil, ó. Perfeito, perfeito. Boa, boa. Ai, os caras vieram a volta. Mas está tranquilo, lá. Até chegar, vamos se atrapalhar. Até chegar, vamos se atrapalhar, rapaziada. Aí, ó. Boa, né? Já sai na vantagem. Coisa boa, coisa boa. Nossa, olha. Deu perfeitinha a nova. A nova deu perfeitinha. Já vou para cá de novo. Ai. Não, 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 perdi em vilão. Perdi em vilão, mas deu. A nova já foi per... Ai, ai, ai. Meu Deus, eu estou me atrapalhando aqui, velho. Está tranquilo, lá. Ninguém veio. Está de boa, então, rapaziada. Está de boa. Vamos ficar aqui, ó. Aqui em cima, aqui, meu irmão. Olha lá. Zumas Prey. Cadê o like de vocês, rapaziada? Cadê o like de vocês, cara? Só não eu ficar aqui, já era. Vai ser difícil alguém passar por ali. Se alguém passar por ali, pode ser que vir, né? Mas vai ser difícil. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Bora, 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 bora. Vamos, vamos. Caramba, rapaziada. 9x2 para os Ivans. 9x2 para a gente. Estão imparável. Imparável, rapaziada. Ninguém caiu ali. Achei que ia cair. Corre, 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 corre. Tinha cobrado o pãozão. Ai, 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 ó. Bom, perfeito. Ai, eu sei que o cara que do nada. Ai, o perfeito cai aqui na avenida. O que é isso mesmo, velho? Ah, não. Vai cair esse lucro aí agora. Vamos esticar ali pra frente. Ai, vamos esticar pra cá. Boa. Bora. Agora vamos rapar, mano, lá embaixo. Isso, perfeito. Perfeito. É pequena direita. É isso, perfeito. Isso, isso, boa. Aí, ó. Pra vir pra cá, rapaziada. Olha lá que os caras já atrapalham a fazer esse esticar aqui. Tem mais ninguém, tem mais ninguém. Vou fazer só porque eu sou bom. Quer ver? Ó, ó, ó. Toma. É muito bom, é muito bom. Olê, olê, olê. Caraca, lá. Eles nem, mano, eles nem conseguiam ver que eu vim pra cá, rapaziada. Joguei muito, joguei muito. Caraca, tô falando que eu tô brabo, rapaziada. Deixa o like, molecada. Bora, bora, rapaziada. Bora. Bora, bora, bora. 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 10x2, 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 mano. 10x2, esse play muito bom. Muito bom, rapaziada. Perdimos rápido agora. Caiu agora, nada a ver, velho. Nossa, só pra ver no telhadinho ali. Todos prontos, todos prontos. 10x3, rapaziada. 10x3, cara. Nada a ver, rapaziada. Caiu, nada a ver, velho. Volta, volta. Não, já sei qual eu vou fazer. Já sei qual eu vou fazer essa. Eu vou fazer o primeiro. Aí, ó. Boa, 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 boa. Aí, agora eu vou fazer isso aqui, ó. Essa é muito, muito, muito boa. Vocês estão ligados? Essa vocês estão ligados? Bora. Acelerar bastante, ó. E é muito difícil, vamos. Ah, meu, nossa. Eu errei muito, muito. Eu nem hampei, cara. Nossa, qual foi? Eu treinei essa daqui. Rapaziada, é pra acertar bonitinho, ó. Ah, qual foi, velho? Eu nem hei no bagulho. 10x4, rapaziada. Vocês estão prontos? Estamos prontos. Tá nada. Acabou, acabou. Bora, bora, bora. Nossa, rapaziada. Eu fiz a boa e caí ali no bagulho, velho. Olha o fake, ó. Ai, ai, errei o buraco. E aí, buraco. Era pra cair aqui, rapaziada, já. Deu uns carafuos ali, né? Aí, bora, bora. Perfeita. É pra cair aqui em cima mesmo. Vou me esticar. Vou vingar. Vou vingar pra fazer de novo, quer ver? Bora, vai. Bora, 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 bora. Pega ele. Pega ele. Pega ele, rapaziada. Os caras viram. Bora, os meus pés. Bora, rapaziada. Bora, rapaziada. Bora, rapaziada. Bora, rapaziada. Quero que vem machar, my baby. Lay well down if you trust. Uh, não! Rapaziada, não, cara, não. Opa, bom dia. Opa. Opa. Tchau. Opa! Obrigado.